Escolher a dança como profissão e fazer dela uma missão cultural. Esse foi o caminho percorrido por Débora Primaz nos últimos 10 anos. Em 2005, a professora de dança criou a Plié e Companhia. Inicialmente, a escola de balé era dividida em dois núcleos. Um deles na Escola Estadual Januário Correia e outro na Associação de Moradores do bairro 5 de Maio. Nessa época, a educadora atendia 25 alunos divididos nas duas unidades. Naquele momento, eu participava de um projeto de descentralização do ensino da dança clássica, que até então vinha sendo ofertado aqui na nossa cidade somente pela Fundarte, onde eu também era professora. Então, a partir desse projeto, que eu desenvolvi dentro de uma cadeira da Faculdade de Dança de Licenciatura, que eu fiz na UERGS, surgiu então essa vontade e a necessidade de ofertar em outros espaços também o ensino da dança clássica. Dez anos depois, a Plié funciona em sede própria e atende mais de 100 alunos. E no ano que comemora mais um aniversário da escola, a direção planeja e organiza um jantar baile comemorativo. Nosso baile acontece dia 28 de março, na Associação dos Funcionários da Du Brasil, na Associação dos Funcionários da Frangossu, como é conhecida, às 20 horas. Às 20 horas começa a recepção. A comunidade em geral está convidada a participar. Os ingressos podem ser adquiridos aqui na nossa escola. E após a recepção, nós teremos algumas apresentações artísticas, uma homenagem especial, então, aos 10 anos da escola. E logo após a janta, teremos a festa de comemoração mesmo. Os ingressos podem ser adquiridos até o dia 20 de março na Secretaria da Escola, que atende das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde até as 10 horas da noite. Além do jantar baile, a escola programa para 2015 diversos eventos ligados à dança. Entre eles, apresentações alusivas ao Dia da Bailarina e do Bailarino e ao Dia Internacional da Dança. Nós vamos fazer várias apresentações artísticas por locais da cidade, como a Pracinha dos Ferroviários, a Praça Central, lá na Timbaúva, no Cais do Porto. Serão vários locais onde a gente vai fazer inserções de coreografias. A Plie também vai promover uma exposição na Secretaria da Escola, com fotos e histórias dos principais bailarinos internacionais e nacionais da dança, com destaque para os montenegrinos. Já em julho, acontece o Festival de Inverno. Neste ano, o tema também é voltado ao aniversário da Plie. No festival, vão ser reeditadas algumas das apresentações que a Plie fez ao longo dos 10 anos. O espetáculo anual acontece nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Teatro Roberto Ataíde Cardona. É uma alegria muito grande saber que, graças ao nosso trabalho, todos os anos a gente vem alcançando mais objetivos, vem construindo a história da nossa escola. Como muitos devem saber, mas talvez alguns não saibam, a nossa escola não começou assim, num espaço tão grande como é hoje, né? Nós temos a maior sala de ensaios da região. São 130 metros quadrados de área livre para ensaios, com uma estrutura ótima. É hora de experimentar os meus limites, vou testar a liberdade, e venho, enfim, pra mim. Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Livre estou, 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 livre